Eu concordo com o Viga, sabia? Não, eu não concordo. Você quer um reserva? Tem um cara no Palmeiras que tá jogando uma barbaridade há um tempão que chama-se Marcos Rocha. Mas não joga mais hoje que o Rodinei. Ah, joga. Lógico que joga mais que o Rodinei. Pode ter importância maior hoje e depois. Então, calma aí. Você jogou na Seleção Brasileira. Você jogou na Seleção Brasileira. Rodinei pra Seleção, é piada. Foi campeão de Copa do Mundo. Não, calma. Eu vou perguntar direto. Você é a favor do Rodinei na Seleção? Sou. Sou e vou dizer o porquê. Como ao clube, não em Conquista, mas em Torcida do País. Flamengo. Rodinei não joga em Oesterran. Não joga em Astorvila. Não joga em... Em Emerson também. Em Estoril. Não joga em Getafe. Ele é titular. E bem de um time que eu não torço mais que eu sei que é um dos maiores do mundo. É o Flamengo. O cara não pode vestir aquela camisa e você tentar apostar. Você até hoje queria falar assim. Hoje no programa não deu tempo. Você nem lembrou. Eu falei pra você que pra mim um dos maiores laterais de todos os tempos da história é o Daniel Alves. Titular de Barcelona, Juventus e... E parece ser irmão. Onde ele hoje é titular absoluto do Flamengo, que não é nenhum clube, não. É um time de brincadeira, não é Madureira. Não é, com todo o respeito, União Barbarense. Do Flamengo jogando bem. E a Copa do Mundo está três meses. E quem está jogando melhor de lateral direito deles tudo é um ordineiro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.